E fontes informam que o morcegão estará no próximo filme do Flash. Resta só responder a pergunta, qual deles? Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal com outra coisa. Eu sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer referência de internet do YouTube e não vai embora sem assinar esse canal, ativar o sininho pra você ter sempre notificações assim que um novo vídeo é postado aqui nesse canal que tem um, dois, três vídeos por dia, não para o conteúdo do 4 Coisas. E se você quer mais conteúdo ainda, dá uma olhada no Instagram do 4 Coisas, 4 Coisas com 4 numeral no lugar do ar, é o nosso Instagram. Vai lá no direct ou então na última foto publicada, deixa pra mim um trovãozinho que eu vou responder pra você com um morceguinho. Como eu tô postando morceguinho esses meses, hein? Tamo falando de Batman pra caramba e vamos continuar falando de Batman até no filme dos outros. Porque fontes informam, rumores atestam, algumas pistas indicam que Batman estará no filme do Flash. Terá uma participação do Oi Morcego de Gotham City no filme do Flash, que é por si só uma novela. Desde 2014, quando a Warner, através do Kevin Tishuhara, deu ok, anunciou o filme Flash com Ezra Miller, que seria um spin-off de Liga da Justiça, desde lá, nos últimos seis anos, estamos vendo mudanças múltiplas, mudanças mil, mudanças fundamentais que atrasaram esse filme tanto tempo. Só pra gente fazer uma geral aqui, em outubro de 2014, o filme é anunciado pela Warner. Em 2015, o Seth Gransmith é anunciado como diretor e roteirista e anuncia o filme pra 2018. Mas ele vai ter uma carreira curta e vai sair em 2016, alegando diferenças criativas. A partir daí, uma semana depois, é anunciado um outro diretor, o Rick Famuya, que também vai deixar o projeto, em março de 2018, abrindo caminho para John Francis Daly e Jonathan Goldenstein, que vão assumir como uma dupla de diretores o filme Flash. Eles também não vão durar muito tempo. Em julho de 2019, eles saem por diferenças criativas. E é anunciado, finalmente, o Andy Muschetti, com o roteiro da Christina Hodson, que também escreveu Bumblebee e Aves de Rapina. E desde então, desde que foi anunciado em 2014, esse filme, muitas hipóteses têm sido levantadas de que seria, poderia ser, provavelmente será, Flashpoint. Que é simplesmente a melhor história de Flash já escrita. É a joia da coroa do Flash, e que levanta não só muito otimismo, muita boa vontade com o filme, como também muitas dúvidas e questionamentos sobre se seria a melhor hora e seria o melhor ator. Porque o próprio Ezra Miller levanta muitas questões para apresentar esse novo filme do Flash. Porque é uma história muito interessante, que envolve viagem no tempo, que envolve realidades alternativas. Porém, quando o Flash é anunciado, ele é apresentado no filme Liga da Justiça, anteriormente, no filme Batman vs Superman, ele aparece já em uma missão de viagem no tempo. Logo, propor um Flashpoint naquele momento poderia ser duas histórias semelhantes ao mesmo tempo. Porque, como falamos aqui no canal várias vezes, o Zack Snyder queria contar uma história de viagem no tempo, onde tinha evasão no Darkseid, tudo estava errado, o Flash tinha que voltar para poder avisar o Batman que o problema era o Darkseid ter matado a Lois Lane, então ele tinha que proteger a Lois Lane, ele leva a Lois para a Batcaverna, e ela não morre, e eles conseguem alterar o futuro. Então, propor um Flashpoint nessa altura do campeonato soa meio que repetir o mesmo conceito em duas histórias com o mesmo personagem, com o mesmo ator, no mesmo universo. Logo, lá naquele princípio, eu já achei que Flashpoint não ia rolar, por conta disso. Porém, como sabemos, a DCU deu água, a DCU, essa história, essa ideia que o Zack Snyder tinha de fazer três filmes de Liga da Justiça seguidos não foi para frente, ele teve que modificar essa estrutura para torná-la mais simples, e agora ele vai voltar, em certa parte, com o Snyder Cut, mas é um negócio que não está previsto em continuação. Aí fica o Flash livre para fazer a sua história pessoal de viagem no tempo, o Flashpoint, o Flash volta no tempo para corrigir uma coisa que aconteceu no passado, e ele acaba alterando, no efeito borboleta, toda a estrutura do universo DC. A Mulher Maravilha é afetada, o Alcool Man é afetado, o Batman é afetado, o Superman é afetado. E ele precisa, então, reverter toda a situação, colocando o mundo em seu devido lugar. Aí levantou-se uma outra questão, que é, será que o Flashpoint poderia consertar a DCU? Poderia, por exemplo, já que não temos mais o Ben Affleck, que poderia trazer o Robert Pattinson para o universo da DCU? Aí que está, é o que eu sempre falo, até poderia, mas não é algo que eles querem fazer, não é algo que o Matt Reeves toparia fazer. Logo, é mais provável que esse Batman, que talvez apareça nesse Flash, que talvez seja sobre Flashpoint, seja realmente o Jeffrey Dean Morgan, que há também rumores dele estar negociando um papel em Flash. O Jeffrey Dean Morgan, você conhece, é o comediante do filme Watchmen, também está na série Walking Dead, e ele fez uma participação pequena no início de Batman vs Superman, como... sim, Thomas Wayne. Isso levanta uma questão muito interessante, porque se Thomas Wayne, se o ator que fez Thomas Wayne, está assinando para um filme no universo que ele já participou, a probabilidade dele ser Thomas Wayne de novo é muito grande. E quem lê o Flashpoint sabe que, nesse universo paralelo que o Flash cria, quem morre não são os pais do Bruce Wayne criando o Batman, é o próprio Bruce Wayne garoto criando não só um Batman alternativo, que é o pai dele, como também um Coringa alternativo, que é a mãe dele. Então, se o Jeffrey Dean Morgan assina para estar em Flashpoint, praticamente certo de que eles vão abordar Flashpoint em algum momento. E digo mais, A atriz que fez a Martha Wayne no Batman vs Superman também é colega do Dean Morgan no Walking Dead. É a Lauren Cohan, que é uma atriz também conhecida, que fez só aquela pontinha. Eu sempre achei muito estranho todos os dois terem feito só aquela pontinha e nunca mais serem utilizados. Talvez eles já estavam pensando que poderiam utilizar esses dois em um Flashpoint no futuro. Então, nós temos o Jeffrey Dean Morgan e a Laura Korn como Batman e Coringa no filme do Flash. Coringa mulher. Teremos uma troca de gênero em um personagem que eu garanto que todo fã vai achar o máximo. Porque essa história é muito legal. E a gente fica imaginando também se teremos o Ben Affleck, se ele pode fazer uma pontinha, principalmente porque tem uma cena final de Flashpoint, que é muito tocante, que é muito bonita, e é feita não com o Batman, mas com o Bruce Wayne. E é uma cena pequena, é algo muito, muito, muito pequenininho. E que o Ben Affleck, apesar de ele já ter dito diversas vezes que já acabou o período dele como Batman, ele poderia fazer uma ponta com o Bruce Wayne no fim desse filme, repetindo essa cena, que é muito legal. A gente não tem confirmação de Ben Affleck, a gente não tem confirmação nem do Jeffrey Dean Morgan, nem da Laura Korn. Quem está nesse filme certo é apenas Ezra Miller e o Billy Crudup, que também estava em Watchmen, foi colega do Dean Morgan, era o Dr. Manhattan, e que é o pai do Barry Allen. Apareceu também em Liga da Justiça. E esses dois atores estão confirmados. A questão do Ezra Miller parece que morreu, lembra que ele deu um hipom na fã? Aquela situação, parece que morreu, não teve queixa, não respingou muito pra ele, e parece que ele está mantido no filme. O filme agora está planejado de começar a filmar ano que vem, 21, para o filme ser lançado apenas em 2022, o que significa oito anos de atraso, mas Flash atrasar, é uma coisa incrível. Antes tarde do que nunca, Flash. E até agora, tomamos um bom tempo sem trocar de diretor, o que é um bom sinal. E um outro ator também, que estava em negociações para esse filme, o único que eu ouvi falar que estava entre a Liga da Justiça, é o Ray Fisher do Ciborgue. Ainda que a história seja Flashpoint, eu acho muito complicado que Jason Momoa e Gal Gadot tenham participação nesse filme de alguma maneira. Talvez eles sejam citados, a Ian Cavill nesse fala, mas talvez eles sejam só citados, mas eles não sejam mostrados no filme. E é uma pena, porque não só o Aquaman, a Mulher Maravilha tem papéis importantes em Flashpoint, como também o Billy Batson, o Shazam, que já foi apresentado nesse Rio, e que eu acho difícil também deles usarem o Shazam nesse filme do Flash. Eu acho que eles vão pegar o pessoal mais na rabeira mesmo, vão pegar ali o Ciborgue para fazer uma participação, vão pegar o Thomas Wayne para ser o Batman e vão adaptar, meio ali porcamente, na minha opinião, o Flashpoint, mas eu acho quase certo que vai ser Flashpoint. E não acho que vai consertar nada. Eu acho que o início do Flashpoint, para o final do Flashpoint, o filme, vai voltar exatamente onde começou. Não vai mudar muito do universo do DC, não vai trazer personagens novos, não vai enviar personagens para outro lugar, não vai trazer personagens de outras realidades. Ele vai ter uma anomalia temporal, vai tudo dar errado, depois vai tudo dar certo de novo, e o filme vai terminar de uma maneira satisfatória, sem muitas mudanças no universo já estabelecido da DCU, que agora começa a se recuperar do grande baque que foi a saída do Zack Snyder e toda aquela questão do susto que eles tomaram com as bilheterias insatisfatórias para Batman e Superman e Liga da Justiça. E é isso aí, é isso aí que eu tinha que falar com vocês sobre as novidades de Flash, The Flash, o filme. Escreve aqui embaixo a sua opinião, o que você está achando desse filme, esse filme vai sair ainda? Ou você acha que ele vai ser adiado de novo? Escreve aqui embaixo, a gente continuou conversando, o vídeo continuou com a sua participação e eu volto em breve, ah, daqui a pouco tem live, vai ter uma live hoje de The Last of Us, parte 2. Aparece lá às 9 horas para conversar comigo enquanto eu faço o review do jogo ao vivo. Muito obrigado por assistir e até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho